Amor que passa bem Tua noite é encantada Mesmo que passe bem Amor e quase nada Sempre que eu voar Lembrarei também de você Até o sol brilhar Em Londres estarei Amor, amor que passa bem Amor, tua noite é encantada Mesmo que passe bem Amor e quase nada Sempre que eu voar Lembrarei também de você Até o sol brilhar Em Londres estarei Mas nada de se importa Até o sol brilhar Em Londres estarei Amor, amor que passa bem Amor que passa bem Tua noite é encantada Mesmo que passe bem Amor e quase nada Sempre que eu voar Lembrarei também de você Até o sol brilhar Até o sol brilhar Bem longe estarei Até o sol brilhar Até o sol brilhar Até o sol brilhar Amor que passa bem Bem longe estarei Que passa bem Mesmo que passe bem Mesmo que passe bem Amor mas astronauta Amor, rap Temo Amor Amor Que Bogal temo Amor Amor E J kotze E Se Recordou amor 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti